Eu estava super animada para gravar esse vídeo aqui no canal para vocês, para mostrar as minhas comprinhas de Nova York. Vou confessar que eu não tenho um hábito, sabe, de fazer compras e compras durante as viagens, mas eu não resistia a Nova York. Era uma viagem especial e lá estava cheio, recheado de tentações. E eu conheci algumas lojas que têm preços, assim, mais amigos, sabe? As lojas são lojas de descontos e elas têm um preço, assim, mais barato em relação a outras lojas ou em relação até mesmo a farmácias, por exemplo. E eu queria mostrar um pouquinho dessas comprinhas para vocês e eu acho que vocês vão curtir essas dicas. Eu comentei no Stories lá no Instagram que eu queria comprar pincéis de maquiagem e aí eu acabei trazendo na minha bagagem esses dois kits aqui. Um dos kits de pincéis de maquiagem que eu trouxe foi esse da EcoTools, com mini pincéis para aplicar base, blush, sombra, para delinear os olhos e para aplicar batom nos lábios. Esse tamanho de pincel aqui é perfeito para levar na nossa necessaire do dia a dia e também para levar na necessaire de viagem. Essa caixinha aqui com cinco pincéis custou oito dólares. Os outros pincéis que eu comprei são da Isabella Scott, são três pincelzinhos aqui que vem nessa caixa. E esses pincéis aqui são para preparar a pele e para fazer o contorno. Essa caixa aqui custou dez dólares. Vocês curtem usar essas esponjinhas aqui para preparar a pele, para passar a base, para passar o corretivo? Eu adoro essas esponjinhas, acho que elas dão um efeito muito mais natural na pele. E aí eu acabei trazendo essa caixinha aqui que tem quatro esponjinhas. Essas duas maiores aqui são perfeitas, né, para aplicar a base. E essas duas menorzinhas aqui são ótimas para aplicar o corretivo, principalmente assim, para esses cantinhos dos olhos, né, elas são perfeitas. E aí eu trouxe essa caixinha da Urban Studio e ela custou sete dólares. E sabe o que eu não resisti em trazer também? As máscaras faciais. Tinha tantas opções, mas tantas, que eu até fiquei na dúvida do que trazer na minha mala. Mas eu trouxe essas duas aqui. Essa daqui que é para a região das olheiras, é uma máscara anti-age com colágeno. E a outra é uma máscara para dar firmeza, para rejuvenescer a pele. Essa daqui que é uma máscara facial, assim, para a pele do rosto todinha. Cada uma dessas caixinhas aqui custou 4 dólares. Agora, super dica da loja onde eu comprei esses itens. Foi na TJ Maxx. Uma loja que vende produtos com desconto. Gente, os preços, assim, são bem mais baratos. É uma loja de departamentos e lá tem de tudo. Além de produtos, assim, de beleza, de maquiagens. Tem roupas, sapatos, bolsas, itens para casa, itens de decoração. Se você precisa comprar mala, né? Porque você viaja e aí chega lá, você resolve fazer compras. Quer fazer compras e quer comprar uma bagagem, uma mala para trazer. Lá também vende, gente. E é muito bacana, vale passar lá se você estiver planejando fazer alguma compra lá nos Estados Unidos. E a TJ Maxx não tem só em Nova York, tá? Tem em outros estados também, em outras cidades. Vale a pena pesquisar no Google para ver se o destino que você está indo para os Estados Unidos tem uma loja da TJ Maxx. Eu trouxe na minha mala esses dois top coats. Mas, Fernanda, por que trazer dois top coats? Ah, sei lá, gente. Quando você começa a olhar a variedade de produtos que tem lá na gôndola, entendeu? Você, putz, eu me controlei para não encher mais a minha cestinha lá para trazer mais produtinhos. E eu trouxe dois top coats porque é uma coisa que eu uso bastante, eu faço unha toda semana, né? E como eu falei no vídeo de cuidados com a unha, né? Para fazer a unha durar mais. É muito bacana, é interessante você usar um top coat por cima do esmalte para dar mais brilho. Ajuda a aumentar a durabilidade do esmalte na unha. Então eu trouxe dois. Um é da L'Oreal que tem vitamina C e o outro é da S. Cada um desses produtinhos, cada um desses top coats custaram 3 dólares. E a minha terceira e última comprinha relacionada à beleza foi esse pacote aqui, essa embalagem com 100 lenços removedores de maquiagem. Eles são bem práticos para viagem, principalmente. E também, gente, quando você chega de madrugada, assim, depois de uma festa, dá maior preguiça tirar maquiagem, não é verdade? Então, assim, eles ajudam, eles facilitam, pelo menos para tirar a maquiagem inicialmente, né? Aquela parte mais grossa da maquiagem. Então eu gosto bastante e eu estava de olho nessas embalagens. E eu encontrei uma de 100, 100 lenços por 2 dólares. Agora atenção para a minha segunda dica de loja que vende produtos com descontos. A loja se chama Lotless. E foi essa loja que eu comprei esses 3 últimos produtinhos de beleza que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Me fala se esse colete não é maravilhoso. Esse colete Millennial Pink. Olha que coisa mais linda. Eu adorei o acabamento dele. Essa daqui é a lateral. Olha o detalhe do zíper. É um colete da Calvin Klein. E eu comprei esse colete na Macy's. Esse produto não era um produto, assim, barato. Mas ele estava com 25% de desconto e eu não resisti. Porque foi paixão, foi amor à primeira vista. E, nossa, Millennial Pink é aquela cor que conquistou o meu coração. Eu estou usando bastante e eu não resisti de verdade. A Macy's é um outro destino de compras. É uma outra loja de departamentos também. Na verdade, assim, tipo, é meio que um grande shopping. Tem lá, se eu não me engano, 11 andares. São 11 andares. Então você roda e você anda bastante. E lá não tem, assim, produtos baratos, digamos assim. Fê, é um destino, assim, é uma loja que vende produtos baratos? Não, nem todos os produtos são baratos. Mas tem várias marcas, tem vários produtos com desconto. A dica é vá pra lá descansado. Porque você vai andar muito, muito, muito. Mas se você andar e procurar certinho, você vai encontrar várias peças que vale a pena comprar. Tem de tudo lá. Itens pra casa também, decoração. Produtos de beleza, maquiagens. Vale passar na Macy's também. Agora eu vou mostrar pra vocês as minhas pequenas compras de tecnologia. Porque eu adoro uma tecnologia, adoro uma inovação também. E eu não resisti. Eu passei em duas das principais lojas dos Estados Unidos, que são focadas em tecnologias. Na BA de fotos, eu comprei esse suporte aqui para colocar o celular. E aí você pode encaixar esse suportezinho aqui entre pés. Pra você poder fazer fotos ou gravar vídeos. E essa pulseira rosê para o Apple Watch, eu comprei na Best Buy. Essa é uma super dica, porque eu queria comprar novas pulseiras na App Store. E cada uma custava 40 dólares. Na Best Buy, eu encontrei essa pulseira por 15 dólares. Mesmo não sendo da Apple, a pulseira tem ótima qualidade. Eu gostei bastante do acabamento dela. Só o fichinho dela que é diferente. Mas eu achei que valeu muito a pena essa compra. Porque foi uma bela economia, não é verdade? E para quem ama, adora se aventurar no mundo dos eletrônicos e das tecnologias, Mas a dica é, passem na BA de fotos e também na Best Buy. São lojas que vendem câmeras, que vendem equipamentos. Tudo relacionado a eletrônicos, a tecnologia. Outro produtinho que eu comprei na Lot Lesge, que eu não mostrei para vocês. Porque é um produto mais de tecnologia, uma soluçãozinha para facilitar nossa vida. Para carregar o celular nos Estados Unidos. Eu comprei esse adaptador aqui, que tem duas entradas USB. Reparem que a entradinha da tomada lá dos Estados Unidos é essa. Com esses dois ganchinhos aqui. E, na verdade, eu tenho esse único adaptadorzinho aqui. Para carregar todos os aparelhos. São dois celulares, mais as câmeras. E era sempre um estresse, né? Porque tinha que carregar um de cada vez. E levava um tempo e tal. E, gente, aí para facilitar a vida, eu posso colocar o celular. Dois celulares aqui para carregar. Posso colocar a câmera também e tudo mais. Custou seis dólares esse adaptadorzinho aqui. Também, se você não sabia que a tomada lá dos Estados Unidos é diferente. Que a entradinha lá é diferente. Então, já anota essa dica aqui. Porque se você já conseguir levar do Brasil já para lá também. Vai facilitar. E, para encerrar o vídeo de comprinhas em Nova York, olha só o que eu trouxe. Gente, granola de maçã. Sim, eu trouxe a granola de maçã dos Estados Unidos. Essa granola é do Whole Foods. O Whole Foods é um supermercado saudável, gente. Que eu fiquei apaixonada. Eu me encontrei naquele lugar. Eu amei de verdade. Eu queria tanto, tanto, tanto que eles viessem para o Brasil. Eu trouxe outras embalagens dessa granola aqui. Mas, gente, eu já demorei tudo. Ela é muito gostosa. Olha só. E essa daqui, ó. Eu já estou comendo também. Pode ver, ó. Que ela já está aqui quase pela metade. Eu tinha que gravar esse vídeo correndo para mostrar ela para vocês. Porque, senão, eu ia acabar a detonar essa granola. E eu nem estou comendo ela assim com frutas, sabe? Eu estou comendo ela assim como snack, gente. Porque ela é muito saborosa. Ela é muito gostosa. E lá tem uma padaria, tem comidinha lá. Eles ficam abertos até 11 horas da noite. Olha só. Eu até decorei até o horário que eles ficam abertos. Assim, porque eu viciei. Então, eu gostei bastante. Eu quero mesmo que eles venham para São Paulo. Gente, como faz? Eu até comentei lá no Stories. Que eu quero que eles venham para São Paulo. E vou deixar bem claro isso aqui. E eu tenho certeza que quem curte, quem gosta de comidinha saudável, vai concordar comigo. E vai querer um Whole Foods aqui em São Paulo ou aqui no Brasil também. Então é isso. Chegamos ao final do vídeo de comprinhas em Nova York. Eu acho que eu não comprei muita coisa, não. Mas o pouco que eu comprei, eu curti, eu gostei. Eu curti de passear nas lojas. Eu curti o passeio. Eu curti muito a viagem. Eu amei Nova York. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas das lojas baratas. Porque vale a pena passar nessas lojas para garimpar, para fazer uma comprinha. Eu gravei dois vídeos, tá? Parte 1 e parte 2. Mostrando os passeios que eu fiz por lá. Então eu vou deixar os dois links aqui embaixo no campo de informações. Vale a pena conferir porque esses vídeos servem como um roteiro. Se você está com viagem marcada ou quer conhecer Nova York, mas não sabe muito bem por onde começar. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, me dão um joinha aqui. Também não deixem de se inscrever no canal porque tem vídeo novo aqui toda semana, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti